Amores, eu estou no Shopping Albraz e a loja hoje, aquela loja especial que trabalha aí com a coleção em Viscolinho, Ousadia Fashion, amores. Eu já vou lá fora passar a referência aqui da loja pra vocês, como chegar aqui na loja, tá? Então já vão se inscrevendo aí no canal, deixando aí uma curtida e bora conferir. Amores, aqui é a rua Rodrigo dos Santos, número 91. Aqui, olha, esse corredor 609, fazer a entrada por esse corredor 609, mas do ladinho aqui, olha, já tem o estacionamento do Shopping Albraz, primeiro, segundo corredor, a gente vai lá na loja Ousadia Fashion. Continuando, tá? Esse segundo corredor aqui do lado do estacionamento, o percurso é bem curtinho, tá? Bem facinho de vocês acharem. Já estamos chegando. Chegamos aqui na loja Ousadia Fashion, olha só, gente. A loja é muito bacana, são fabricantes, trabalha aqui, olha, com a coleção em Viscolinho, cada vestido mais lindo do que o outro, hein, amores? E vai ter várias opções, vestidos, macacões, macaquinhos, de tudo você vai achar aqui com preço bacana, porque eles são fabricantes. Olha só isso aqui. Já, já, a gente já vai se interar de tudo. Olha, mais opções pra cá. Aqui, olha, vai ter vários modelinhos de macaquinhos, conjuntinhos, vestidos, várias peças bacanas, amores. Olha só, legal, né? Aqui a loja fica no térreo do Shopping Albraz, loja 643, 644. Olha só, gente. Esse macaquinho maravilhoso, o Manit aqui atrás, olha, que fofo, lindo, né? Olha só o detalhe aqui, gente. Arrasou pra vocês aí, olha, que revende aí no Nordeste. Tá maravilhoso. Viscolinho, tá, amores? Viscolinho, qualidade aí maravilhosa. Olha só esse macacão aqui. Lindo também, né? Com bolsinho. Olha a qualidade, gente. Maravilhoso também. Lindo. Olha só isso aqui. A estampa está divina também. Show, né? Agora, R$45,00 esse macaquinho maravilhoso. Esse aqui, olha, longo, R$48,00. Também lindo. Tamanhos MG, tá, amores? Eles trabalham aqui com os tamanhos MG. Agora, esse conjunto aqui, que está show também. Cada um mais lindo do que o outro, né? O diferenciado, olha só, o cropped com essa fivela show. Vou mostrar aqui atrás pra vocês. Olha isso aqui. Fofo, né? A pantacu bem despojadinha, bem soltinha, maravilhosa. Tem viscolinho. R$50,00 esse conjuntinho. Arrasou, né? Aqui a loja Ousadia Fashion Arrasa. Olha só esse aqui. Conjunto em pantacu com cropped. Show também. Tá lindo, não tá? A estampa está divina. Gente, olha só. Eu me amarro em bolso. Ele tem bolsinho. A qualidade é maravilhosa. Vai ter opções de cores e de estampa, tá, amores? R$50,00 esses conjuntinhos. Estão show. Tamanhos MG. Olha só esse vestido aqui, gente. Precinha, amores, de R$58,00. É um longo. Em viscolinho. Com essa manga aqui, olha. Essa manga 3 quartos. Tá show. Olha só isso aqui, gente. Fofo demais. Vai ter opções de cores, tá, amores? Precinho aí de R$58,00. E vai ter tamanhos MG. Agora aqui, olha. Cropped manga longa. Que está show também. Essa manguinha. Em viscolinho. Aquele nó oculto aqui, olha. Bem bacana. Sabe o valor, amores? R$25,00 esse cropped. Vai ter opções de cores e de estampas. A saia, aquela saia envelope. Está linda. Aquela saia transpassada envelope. Linda demais. Olha isso aqui. Ela é bem grande, tá, amores? Ela é diferenciada. Valor de R$40,00. Valorzinho aí legal. Em viscolinho. Não é viscose. É viscolinho. Aqui dentro, amores. Olha só. Gente, variedades aqui, olha. De cores. Desse cropped maravilhoso. Em Paitê. Olha só. Quantas cores bacanas. Olha só esse aqui, gente. Precinho aí. De R$15,00. Cropped maravilhoso aí em Paitê. A R$15,00. Agora aqui, olha. Ela vai ter essa saia midi. Em viscolinho. R$35,00. Tamanho MG. Olha só. Os cropped em crepe. Valor aí de R$10,00, amores. Apenas R$10,00 em crepe. Os cropped estão maravilhosos. Precinho aí especial de R$10,00. Olha só. O cropped em manga longa. Que está maravilhoso também. Que eu mostrei lá fora pra vocês o preto. O estampado. Vai ter mais opções de estampa. Apenas R$25,00 em viscolinho. Agora, amores. Esses macaquinhos aqui estão lindos. Vários modelinhos de macaquinhos. Em viscolinho. R$35,00. E R$3,00. Amores, se você levar R$3,00. Aproveitar aí o precinho pra levar R$3,00. R$3,00. Eles vão fazer a R$3,00 por você. Pra vocês. Olha só isso aqui, gente. Legal, né? Olha, vai ter estampadinho. Esse com a estampinha mais discretinha. Com a alcinha. Com a manguinha. Mas com detalhinho ali, olha. Vários modelinhos bacanas. R$35,00. Precinho aí maravilhoso. Agora aqui, gente. Vai ter mais opções de modelos e conjuntinhos. De vestidos. De pantacu. Esse aqui, amores. Tá maravilhoso, não tá? Esse aqui, olha. É um vestidinho em viscolinho. Manete atrás. Maravilhoso. Com alcinha. Com bojo. Aqui tem bojo, hein? Olha. Com bojo. Bacana. E a qualidade daqui da loja Ousadia Fashion é divina, tá, amores? Qualidade aí, excelente. Loja confiável. Quem envia pra vocês aí direitinho. Esse daqui é um conjuntinho kimono. Que é fofo, né? Três peças, olha. O colete, o cropped e os shortinhos. R$40,00, amores. Precinho também especial aí. Desse conjuntinho com três peças. R$40,00. Tá muito barato. E viscolinho, hein? Viscolinho. Esse precinho, hein? Viscolinho com três peças. Vocês não encontram aí fora, não. Amores, esse aqui, olha, é um macacão pantacuque. Está fofo demais. Tem um diferenciado aqui, olha. Meio degradezinho no barrado. Eu super amei. Lindo. R$45,00, olha. Com bojo, tá? O diferenciado aqui é que a qualidade é divina, tá? A qualidade aí é excelente. Eles trabalham com viscolinho. Precinho aí de R$45,00. Tamanhos MG, tá, amores? Que eu passei pra vocês MG. E esse vestido longo, lindo, em lastec. Olha só o saião. Olha só a qualidade. Só mostrando aqui um pouquinho pra vocês. A qualidade divina, né? Olha só isso aqui, gente. Precinho aí, amores, de R$55,00. O vestido longo. Arrasou, né? Tá maravilhoso. Tecido em viscolinho, tá, amores? Viscolinho, tá? Arrasando aqui a qualidade. Aí, como eu falei pra vocês, tem várias opções. Aí vocês têm que adicionar aí o WhatsApp da loja. Conferir também no Instagram. Vai ter várias opções, modelinhos aí bacanas. Pra vocês aí, amores, que revendem, seis pecinhas, você pode chegar aqui na loja, comprar a partir de seis pecinhas, variar os modelos. Pra enviar por correio, onde, transportadora, a partir de oito peças, tá? E vários modelinhos. Agora, aqui, olha só isso aqui, gente. Cropped. Aquela malha canelada, fofa. Olha isso aqui, gente. Aquela malha canelada boa. Olha só o modelinho do cropped. Aí vai ter várias opções. Olha isso aqui. Várias opções de cores. No vermelho, no verde, no verde militar, no azul marinho, no preto. Amores, R$15,00. Apenas R$15,00. Esse daqui, malha canelada, R$15,00. Mais aqueles em crepinho, que eu mostrei pra vocês, R$10,00. Esses aqui, olha. R$10,00 esses, tá? Então, são muitas opções. Aqui tem umas peças aqui na Arara. Tem alguns modelinhos, só até durar o estoque. Então, a coleção é muito bacana, como eu falei pra vocês. A loja fica aqui no Shopping Albraz, no térreo. Loja 643, 644. Loja Ousadia Fashion, amores. Que tá arrasando aqui, nos modelos, né? Na coleção toda. Aqui é loja confiável, tá? São fabricante, loja confiável. E faz envio aí pra vocês. Por onde, discussão, transportadora, correio, a partir de oito peças. E pra você comprar aqui na loja, a partir de seis pecinhas, você já leva aí no atacado da loja. Ok, amores? Se inscrevendo aí no canal, amores. Deixando aí uma curtida. Ficando pra aqui hoje. Beijo, beijo. Beijo, beijo.